GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Gente, meu filho, quero mandar uma lozão pro meu parceiro DJ Chagas Filhos, o Moral do Piauí, divulgando com qualidade. Tamo junto, garoto! Os Irmãos da Pisadinha, volume 5 Olha, não é bem assim que faz o meu coração Quieta, mozão Quieta, mozão Quieta, menina Não faz assim Cê tá pegando pesado Já tô ficando apaixonada assim Só porque sou muito bobo Já vou me apaixonando logo, logo, logo Não adianta ficar com ciúme dessas meninas, não Quieta, coração Te mandei mensagem, você visualizou e não me respondeu porquê Fala comigo, bebê Eu amo você E vamos viver Essa vidinha apaixonada, bonitinha Fala comigo, bebê Eu amo você E vamos viver Essa vidinha apaixonada, bonitinha Cozinha Manda a pisadinha Olha, não é bem assim que faz o meu coração Quieta, mozão Quieta, mozão Quieta, mozão Quieta, mozão Quieta, menina Não faz assim Cê tá pegando pesado Já tô ficando apaixonada assim Só porque sou muito bobo Já vou me apaixonando logo, logo, logo Não adianta ficar com ciúme dessas meninas, não Quieta, coração Te mandei mensagem, você visualizou e não me respondeu porquê Fala comigo, bebê Eu amo você E vamos viver Essa vidinha apaixonada, bonitinha Fala comigo, bebê Eu amo você E vamos viver Essa vidinha apaixonada, bonitinha Chama no piseiro, bebê Os Irmãos da Pisadinha Volume 5 Respeita a firma, safadinha Os Irmãos da Pisadinha Volume 5 Volume 5 Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Enquanto estou feliz é porque meu time venceu Que coisa parecida Não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Força e ofensa Força e ofensa Dá pé e amor Já percebeu Já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando estou feliz é porque meu time venceu Que coisa parecida Não tem nada a ver com nossa vida Não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Café e amor São duas coisas que não servem frio Café e amor São duas coisas que não servem frio São duas coisas que não servem frio Nunca foi sorte, sempre foi Deus Os irmãos da pisadinha Os irmãos da pisadinha Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Vejo outra e me olhava, como que diz, vem cá E na frente do povo, no surto de amor, peguei ela no braço que a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo, o inconformado e nós doido varrindo E os convidados de queixo caindo, vivendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo, o inconformado e nós doido varrindo E os convidados de queixo caindo, vivendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo, o inconformado e nós doido varrindo E os convidados de queixo caindo, vivendo levar ela embora comigo Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Vejo outra e me olhava, como que diz, vem cá E na frente do povo, no surto de amor, peguei ela no braço que a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo, o inconformado e nós doido varrindo E os convidados de queixo caindo, vivendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo, o inconformado e nós doido varrindo E os convidados de queixo caindo, vivendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo, o inconformado e nós doido varrindo E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Segura na guitarra, netinho, meu filho Arrocha o dedo de mola Os Irmãos da Pisadinha, volume 5 Chamando o piseiro Os Irmãos da Pisadinha, volume 5 Sola Raimundinho Eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Olha que eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar Chama no piseiro Eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Olha que eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar Então vaqueiro vem gatinha vem mexer Solinho envolvente eu quero ver você fazer Então vaqueiro vem gatinha vem mexer Solinho envolvente eu quero ver você fazer Eu vou botar Bota meu passarinho pra voar 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 Chama! Meu parceiro de deixar o cão gravando tudo É nóis meu filho Os Irmãos da Pisadinha Volume 5 Os Irmãos da Pisadinha Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei umas sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas e já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saiu do balcão com você ou com a polícia Jogar uma boa pra voar eu vou botar meu filho Assombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas e já são mais de onze Pensa que eu vou botar meu filho Pensa que eu não vi você passar Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do balcão com você ou com a polícia Meu parceiro Meu parceiro Vilmar Ferreira Aquele abraço garoto Um potência de Tocantins Chama na bota meu filho Os Irmãos da Pisadinha Volume 5 Chama no piseiro meu Os Irmãos da Pisadinha Volume 5 Você gosta de livrozinho ou cineminha Mas no fim de semana tem minha peladinha Você sempre prefere algo casual Pra mim não é normal Muito destino Eu vou te impressar os meus olhos Você vai perceber Como teu sorriso é lindo de se ver Você não tem noção Meu jeito e só não se rende ao teu Eu virei e retém esse amor E eu confesso a você A vida é minha mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Te chama Eu vou te impressar os meus olhos Você vai perceber Como teu sorriso é lindo de se ver Você não tem noção Você não tem noção Seu jeito e só não se rende ao teu Eu virei e retém esse amor E eu confesso a você A vida é minha mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Chama na catraca meu filho Chama Copia meu filho Os irmãos da pisadinha Os irmãos da pisadinha Os irmãos da pisadinha Volume 5 Anda de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma avião com as gatas Cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Sotaque brejeiro Até que não goste Mas eu tô assim Moro no interior Sou matuto raiz Não troco meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Eu não troco meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Eu não troco meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Eu não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Chama na bota que é nóis, quero mandar alusão Pra toda a galera que puxa o nosso trabalho, tamo juntos Chama na bota meu filho Anda de carrão, tem casa de praia, viaja de avião Toma viú com as gata cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sou taquebrejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz, não troco no interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Eu não troco no interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Eu não troco no interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Eu não troco no interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Eu sou matuto de verdade Tira o pé do chão, balança meu filho Os Irmãos da Pisadinha, volume 5 Os Irmãos da Pisadinha, volume 5 Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem a noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe o que tá pensando Daqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você E aí? Da porta pra fora Todos sabem que somos amantes Ô amigo O que vale é que aqui na cama Só melhor a versão tá deitada comigo Basta a porta pra fora Todos sabem que somos amantes Ô amigo O que vale é que aqui na cama Só melhor a versão tá deitada comigo Chama no piseiro meu filho Alô cachorro Oi Um alôzão pra toda a galera que curte o nosso trabalho Tamo juntos É nóis meu filho Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem a noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E não precisa nem explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Você já sabe o que tá pensando Daqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que somos amantes Ô amigo O que vale é que aqui na cama Só melhor a versão tá deitada comigo Mas da porta pra fora Todos sabem que somos amantes Ô amigo O que vale é que aqui na cama Só melhor a versão tá deitada comigo Chama meu filho Respeito original menino Papé no chão e fé em Deus Os Irmãos da Pisadinha Volume 5 Eita meu filho Esse daqui é o volume 5 hein Meu parceiro pai Pra que eu abraço garoto O que vale é que aqui na cama Os Irmãos da Pisadinha Volume 5 Volume 5 Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Mas sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo Não me atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor das enxerida É amor das enxerida Mas sem ter com quem dormir Mas sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo Não me atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Acabando com a minha vida Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor das enxerida É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor das enxerida Chama na porta meu filho Nunca foi sorte Sempre foi Deus Os Irmãos da Pisadinha Voluntos 5 Os Irmãos da Pisadinha Voluntos 5 Chama na porta que é nóis meu filho Segura meu parceiro de deixar o cã gravando tudo Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê 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 Minha cama drogou de tamanho sem você no meu colchão Ô ô ô ô Seu perfume tá esfregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê 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 Minha cama drogou de tamanho sem você no meu colchão Ô ô ô ô Seu perfume tá esfregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoa a pagada Ô Rita, não me deixa, volta a Rita que eu me tire a queixa Ô Rita, volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoa a pagada Ô Rita, não me deixa, volta a Rita que eu me tire a queixa Os Irmãos da Pisadinha, volume 5 Os Irmãos da Pisadinha, volume 5 Viver sem teu amor, ainda não me acostumei Não sabe o que eu farei, ou menos pra te ver O tempo não passou, o dia virou mês Não sabe o que eu farei, ou menos pra te ter Correria ao mundo só pra te encontrar Em voz alta e cansável a gritar Por que não volta amor, veja só o seu fã Coração ainda, guarda o seu lugar Já não faz sentido, nada mais pra mim Pior que viver longe de você, viver é ruim Eu não aguento mais, sou pra chorar por ti Não sabe o que eu farei, não sabe o que eu faria pra te ter aqui Correria ao mundo só pra te encontrar Em voz alta e cansável a gritar Por que não volta amor, veja só o seu fã Coração ainda, guarda o seu lugar Chama na volta, meu parceiro Didier Chalcã Gravando tudo Pra os Irmãos da Pisadinha, é show! Me ver sem teu amor Ainda não me acostumei Não sabe o que eu farei, ou menos pra te ver O tempo não passou O dia virou mês Não sabe o que eu farei, ou menos pra te ter Correria ao mundo só pra te encontrar Em voz alta e cansável a gritar Por que não volta amor, veja só o seu fã Coração ainda, guarda o seu lugar Já não faz sentido Nada mais pra mim Pior que viver longe que você viver é ruim Eu não aguento mais Sofrer, chorar por ti Não sabe o que eu faria pra te ter aqui Correria ao mundo só pra te encontrar E voz alta e cansável a gritar Por que não volta amor, veja só o seu fã Coração ainda, guarda o seu lugar Os Irmãos da Pisadinha Vol. 5 Vol. 5 Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequentes E nem a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta A Julinha está banquela e o peito só apronta O que faltava do carro já que tem a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra ler Só na página 70 entendi você Aquela parte onde diz que o amor é pouco E acho que cê se vê como é que está aí De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco a sua voz, tô tão calada Sei que agora deve estar impressionado Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco a sua voz, tô tão calada Daí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que está aí Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta A Julinha está banquela e o peito só apronta O que faltava do carro já que tem a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra ler Só na página 70 entendi você Aquela parte onde diz que o amor é pouco e a gente se vê Como é que está aí De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco a sua voz, tô tão calada Sei que agora deve estar impressionado Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco a sua voz, tô tão calada Daí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que está aí Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco a sua voz, tô tão calada Sei que agora deve estar impressionado Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco a sua voz, tô tão calada Daí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que está aí Os Irmãos da Pisadinha Volume 5 Os Irmãos da Pisadinha Volume 5 Quero ver todo mundo agora Tirando o pé do chão Com os Irmãos da Pisadinha Assim ó Volume 5 2021 O meu amigo todo dia Faz arruaça Bebe, bebe, bebe Enche a cara de cachaça Vai trabalhar, bebo Na padaria Vem de rapariga Tem marroca todo dia O meu amigo todo dia Faz arruaça Bebe, bebe, bebe Enche a cara de cachaça Vai trabalhar, bebo Na padaria Vem de rapariga Queima rosca todo dia Queima pombaça fina Queima pombaça grossa Ai meu Deus do céu Eu já disse minha nossa Bora perto de casa Filho de cara de mosca Agora é conhecido Como famoso Queima rosca Vai queima rosca Olha o queima rosca Tu vai trabalhar, bebo Por isso tu queima rosca Vai queima rosca Olha o queima rosca Tu bebe todo dia Por isso tu queima rosca Eu disse vai queima rosca Não vai trabalhar, bebo Por isso tu queima rosca Vai queima rosca Olha o queima rosca Tu bebe todo dia Por isso tu queima rosca Tu queima rosca meu filho Chama na bota Nunca foi sorte Sempre foi Deus O meu amigo todo dia Faz a ruaça Bebe, bebe, bebe Enche a cara de cachaça Vai trabalhar, bebo Na padaria E de rapariga E de rapariga Queima rosca todo dia O meu amigo todo dia Faz a ruaça Bebe, bebe, bebe Enche a cara de cachaça Vai trabalhar, bebo Na padaria E de rapariga Queima rosca todo dia Queima pão massa fina Queima pão massa grossa Ai meu Deus do céu Eu já disse minha nossa Bora perto de casa Filho de cara de mosca Agora é conhecido Como famosa Queima rosca Vai queima rosca Olha o queima rosca Tu vai trabalhar, bebo Por isso tu queima rosca Vai queima rosca Olha o queima rosca Tu bebe todo dia Por isso tu queima rosca Eu disse vai queima rosca Olha o queima rosca Tu vai trabalhar, bebo Por isso tu queima rosca Vai queima rosca Olha o queima rosca Tu bebe todo dia Por isso tu queima rosca Chama na bota Arrocha dedo de mola, segura neto na guitarra rapaí Ô menino bom no dedo Assim ó Eu disse vai queimar rosca, olha o queimar rosca Tu bebe todo dia, por isso tu queimar rosca Vai queimar rosca, olha o queimar rosca Tu vai trabalhar bem, por isso tu queimar rosca Eu disse vai queimar rosca, olha o queimar rosca Tu bebe todo dia, por isso tu queimar rosca Vai queimar rosca, olha o queimar rosca Tu vai trabalhar bem, por isso tu queimar rosca Os Irmãos da Pisadinha, volume 5 Os Irmãos da Pisadinha, volume 5 Está ruim desse jeito Tendo pesadelos, noite de sono Essa dor no meu peito Tormentando de hora em hora Tô sem apetite e solidão, batendo na maior deflê Sem vestido do copo que não queria mais te ver Fiquei mal assim quando li o bilhete Ai, ai, ai Ela não pensou em mim, nem na dor que eu senti Por essa decepção Me traz uma dose de tequila pra passar a dor Não tô suportando desmantê-lo que ela me causou Tanto sofrimento A dor de um momento Que desacelerou meu coração por dentro Me traz uma dose de tequila pra passar a dor Não tô suportando desmantê-lo que ela me causou Tanto sofrimento A dor de um momento Que desacelerou meu coração por dentro Essa é pra quem tá apaixonado Está ruim desse jeito Tendo pesadelos, noite de sono Essa dor no meu peito Tormentando de hora em hora Tô sem apetite Solidão Batendo na maior deflê Sem vestido do copo que não queria mais te ver Fiquei mal assim quando li o bilhete Ai, ai, ai Ela não pensou em mim, nem na dor que eu senti Por essa decepção Me traz uma dose de tequila pra passar a dor Não tô suportando desmantê-lo que ela me causou Tanto sofrimento A todo momento Que desacelerou meu coração por dentro Me traz uma dose de tequila pra passar a dor Não tô suportando desmantê-lo que ela me causou Tanto sofrimento A todo momento Que desacelerou meu coração por dentro Me traz uma dose de tequila pra passar a dor Não tô suportando desmantê-lo que ela me causou Tanto sofrimento A todo momento Que desacelerou meu coração por dentro Me traz uma dose de tequila pra passar a dor Não tô suportando desmantê-lo que ela me causou Tanto sofrimento A todo momento Que desacelerou meu coração por dentro Que desacelerou meu coração por dentro Essa é pra beijar na boca Os Irmãos da Pisadinha Vol. 5 Os Irmãos da Pisadinha Vol. 5 Vol. 5 V. 5 Falou que ia ligar e não ligou Que o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você, me ajuda eu a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Eita meu filho, tá os irmão da pisadinha, é show papai Falou que ia ligar e não ligou Que o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você, me ajuda eu a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Nunca foi sorte, sempre foi Deus Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Por mais um trabalho realizado Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Os Irmãos da Pisadinha Vol. 5 Vol. 5